Meu querido, a gente tem aqui, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. E a gente anunciou para o pessoal que você vinha. E essa comunidade é bacana porque é um pessoal, ela é fechada, é um pessoal muito interessado. São leigos muito interessados que fazem as perguntas. E a gente anunciou que você vinha e eles mandaram perguntas. E a gente cede o suarzinho. Exatamente. E aí a gente vai fazer as perguntas, você vai responder. Muita coisa provavelmente da gente ter falado aqui, mas é super importante. Ótimo. Primeiro. Vamos lá. Muito obrigado. Primeiros homens, porque eu sou uma mulher moda antiga. Desconforto com calores repentinos. Olá, sofro muito com os calores repentinos. Meu rosto chega a queimar. Quais são as opções de tratamento para aliviar esses sintomas, André? Maravilhosa pergunta. Não, mas o povo é... O pessoal é bom, viu? Não, eles não brincam não, sabe? São interessados. Isso é incrível. Por quê? 80% das mulheres vão passar pela menopausa sem fogachos, que são os desconfortos e os calores noturnos. E eu tive. Perdão. 20% vão passar sem. 80% terão. Minha mãe foi 20. Ela faz parte da exceção. Os 20% que vão ficar sem. Exatamente. Por que é que isso acontece? Até para a colega entender. Eu sempre sou a pessoa que não dou o resultado logo. Eu vou explicar porque é que acontece para ela entender, para ajudar elas. Os fogachos, que é o nome que a gente dá para esses calores repentinos, é um fenômeno vasomotor. E isso a gente não se preocupa muito. As pessoas acham que é só porque vem aquele calorão, como se tivesse colocado a cabeça dentro de uma fogueira, que vem um calor daqui para cima. Se é vaso motor, tem a ver com a circulação. Exato. E coração, a bomba cardíaca. Exatamente. Isso aqui é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. Então até para... Ter o fogacho é um fator... Perfeito. Olha que coisa importante a gente comentar. Antes da data da última enxergação, antes da menopausa, para cada sete mulheres, que têm doença cardiovascular, uma morre. Depois da menopausa, para cada três mulheres, uma morre. Então aumenta muito. E quando a gente compara mulher com homem, homens morrem muito mais, infartam muito mais antes da mulher, quando a gente fala sobre menopausa, e na pós-menopausa o risco começa a se inverter. Entendi. Porque a mulher na pós-menopausa tem menos estrogênio do que o homem, que o homem nós produzimos também estrogênio, portanto, o nosso cérebro é medido, mas produzimos. Então os fogachos, eles começam a acontecer porque o estrogênio parou de ser produzido pelo ovário e ele deixa de estimular um peptídeo cerebral que chama quispeptina. A quispeptina é um neuropeptídeo cerebral que é ele que estimula a produção e a liberação de um outro hormônio chamado GNRH, que por sua vez estimula a produção do FSH, que é o hormônio que estimula os folículos a produzirem estrogênio. Então é um comando. E aí olha que interessante, quando o estrogênio baixa, que para de produzir a quispeptina de forma pulsátil, existe uma liberação também de noradrenalina. E por isso vem uma descarga que dá suores e escalos repentinos. É uma descarga de noradrenalina rápida. Que corre o corpo. Aí corre o corpo, a mulher às vezes tem palpitação, acha que está infartando. Minha mãe fez um cateterismo e era um fogacho. Achou que estava infartando, minha mãe meia, estou infartando, estou infartando, porque dá palpitação, dá que cardíaco dá um mal estar. Tem um suor. Um suor frio e na sequência a mulher tem uma queda de pressão e temperatura, fica meio tonta e volta. Então por que é que eu trouxe essa informação da fisiologia? Por quê? O melhor tratamento para esses calorões é a terapia hormonal de reposição com o estradiol. Porque é devolver o que falta. Porque quem estimula essa função e a liberação adequada são níveis adequados de estrogênio. Mas o hormônio iso. O iso molecular. O iso molecular. Exatamente. O etnioestradiol tem um efeito um pouquinho diferente. Vai empurrar a porta e vai abrir e vai melhorar a calorão? Vai, mas os efeitos colaterais talvez não sejam tão interessantes. E por que é que eu falei da quispeptina? Para trazer uma novidade quentíssima para vocês aqui. Porque muitas mulheres não podem fazer uso da reposição hormonal com estrogênio. Tiveram história pessoal de câncer de mama, história pessoal, importante, porque não é história familiar. Sim, até pesquisa genética mesmo. Inclusive mulheres que têm mutação do BRCA, ou seja, história familiar, não te impedem de fazer. E muita gente, talvez essa seja, existem duas principais contraindicações que são falácias. Uma é história familiar e não pessoal de câncer de mama, isso é o que mais cerceia as mulheres e a outra é o medo. Por desinformação. Então essas são as principais. Por que é que eu trouxe a quispeptina? Por quê? Para as mulheres que têm contraindicação formal, absoluta de fazer terapia hormonal, em dezembro de 2023 foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos uma medicação nova que chama fazolinetante, que é um inibidor da Neurocinina 3 que libera a quispeptina. Vai ser uma droga revolucionária para tratar os calorões. Volta a aumentar os níveis. Nem que ela aumente o estrogênio. O mecanismo dele é para não deflagrar essa liberação de noradrenalina. Que acontece pela pulsatilidade da quispeptina. Só para fogacho mesmo. Só para fogacho. Só para fogacho. Ele é só para sono e fogacho. Ele vai ser específico. E temos uma notícia boa, já existem protocolos aqui no Brasil, dois protocolos de farmácia, de indústrias, de pedido de entrada dessa medicação pela visa. Então se Deus quiser, em breve vamos ter isso, Omar. E vai ser bem específico. E os resultados são bem interessantes. Então isso aqui é uma estratégia. A reposição hormonal, sem sombra dúvida, é o que mais melhora os calorões. E lembrar, enquanto a terapia de reposição hormonal não estiver otimizada para deixar as pacientes sem sintomas, o risco cardiovascular ainda existe. Muitos médicos não sabem. Porque não é só sobre repor hormônio. Esse aí é um marcador. Qual hormônio que tem que ser o ISO? Qual a via? Qual a dose para aquela pessoa? Como está o fígado? Não me deixe esquecer de falar sobre fígado e intestino na reposição hormonal. Que isso é uma diferença que muita gente não fala. Vamos ver se aparece aqui, senão a gente puxa de volta. Pode aparecer. É bem capaz.